Mãe salve, não piro, piro Mãe salve, não peço Ele se não há medo, e tuve vinhã Ai na bat, com é tin Ai na bat, com é tin Coi da ab, ato pelendo Mudu, coi do Mãe mãe salve, não peço 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 Quem está Lame, cuira Quatro Mãe salve, não peço Amém. 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 Amém.